Olá, coisas que as mulheres gostam de ouvir na cama. Se você tá aí e não sabe o que falar pra uma mulher na cama, que deixa ela com vontade, quente, com vontade de dar pra você a noite inteira, eu vou te trazer aqui uma relação de palavras que podem ser ditas que as mulheres gostam. Porém, eu dividi isso em cinco grupos, porque tem grupos de mulheres, né? Tem aquela que gosta de palavrão, tem aquelas que gostam de serem elogiadas, tem aquelas que gostam do lovezinho, entre outros. Então, eu dividi em cinco grupos, que são totalmente distintos um do outro. Mas se você identificar a garota que você tá, a vibe dela, ou perguntar pra ela, você vai conseguir colocar aí o grupo de palavras certinhos pra falar pra ela na hora da relação, tá bom? E o primeiro é aquelas mulheres que adoram ouvir palavrão de baixo escalão. Você pode falar pra elas tudo que você souber falar de pior e de mais baixo. Elas gostam e ficam estadas empolgadas com isso. Por exemplo, sua b****, sua b****, ca****, b****. Então, tem todas essas palavras que elas não se importam e ficam tudo ali, entre quatro paredes, entre vocês. Saiu dali, aí já não é válido mais essas palavras, tá? Estou falando dentro da relação. Então, tem mulheres que não se importam com esse nível de palavras. E você pode falar à vontade. Dois, a lovezinha. São aquelas que gostam de ouvir palavras de amor. Eu te amo, estou apaixonado por você. Bem na hora que você está fazendo ela, quase chegar lá, você fala que ama ela, ela vai ficar enlouquecida. Então, se você for carnoso, pegar uma vibe mais romântica com ela, você consegue arrancar dela a mulher mais quente e mais fervorosa nessa hora. Então, você vai trazer pra você uma mulher com vontade e com tesão. Se você dizer pra ela palavras relacionadas a amor, a lovezinha. Então, eu te amo, você é linda. Sempre na linha do amor. Então, tem mulheres que é dessas. E se você falar uma palavra de baixo calão pra uma mulher dessas, ela vai embora e te deixa ali no avernavíos, tá? Ou ela continua, depois vai embora e depois você não vê ela mais. Porque ela leva isso pro coração e fica magoada. Três, aquelas que gostam de ser elogiadas. Você é gostosa, você é muito deliciosa. Minha safada, minha delícia. Esse grau de mulheres gostam de elogios. Então, eu trouxe aqui um grau de mulheres que gostam de ser xingadas. Trouxe uma que gostam de ser amorosas. Trouxe aqui agora umas que querem ser elogiadas. São mulheres que gostam de ouvir elogios. Que perfume é gostosa. Que mulher deliciosa. Você é a mulher mais gostosa que eu já vi. Enfim, elogios. Então, aqui não tem xingamentos e não tem muita melação. São elogios mais ousados. Quatro, tem aquelas que gostam de ser submissas. Então, quando você fala palavras ou coisas que colocam ela em situação de humilhação, elas ficam com vontade e elas sentem prazer. Por exemplo, eu vou te castigar, eu vou te arrebentar, me chupa. Você é minha escrava. Você é minha... Taca-lhe pau. Quer mais sua... Então, tem todas essas palavras. Onde coloca a pessoa em situação de humilhação. Tem mulher que fica super quente, super com vontade de ficar cada vez mais, vai cada vez mais pra você. Porque você coloca elas nessa situação. Número cinco, as chifradeiras. Que é aquelas que ficam com um, ficam com outro e gostam de ser chamada de safada, vagabunda ali nessa hora. Tipo, quando você tá ali, né? Colocando nela, penetrando. Quando você fala, quem faz mais gostoso? É eu, aquele safado que você tá pegando? Me chupa como você faz com ele? Enfim, quem faz melhor? Você coloca ela numa situação que ela faz com outros homens também. Dá um grupo de mulher que é menos, mas é um grupo que existe também. Dentre as cinco opções selecionadas, essas são os grupos de mulheres que mais existem. Então, você pode xingar à vontade algumas. Outros você tem que tratar com carinho e amor. Outros você tem que elogiar. Já outros você tem que humilhar. E outros você tem que colocar ela na situação de uma mulher sem vergonha de fato. Então, existem esses grupos. É identificar a vibe da garota que você vai sair e colocar em prática. Se você acertar a vibe dela, o que ela curte e acertar o grupo de palavras que você vai dizer a ela, você vai ter uma mulher aí que vai querer estar com você a todo momento. Vai querer dar pra você com vontade. Agora uma coisa, gente. O que é dito ali dentro do quarto, no ato sexual, vale só para o ato sexual. Não pode ser dito em outra situação, a não ser na hora da relação. O fato dela aceitar algumas palavras nessa hora, não significa que fora do ato sexual você tem o direito de falar isso pra ela. Ela concedeu essa liberdade pra você na relação. Então, são palavras que são ditas só na relação, para estimular o prazer. Então, tente identificar qual é a mulher que você vai sair, qual é a vibe dela, o que ela gosta. E acerte o grupo de palavras que você vai dizer pra ela. Assim você vai ter uma mulher f*** de fato, do jeito que você gosta. Um beijo, se inscreve no canal, para o canal continuar crescendo. Um beijo, deixa o seu like nesse vídeo pra ele chegar pra mais pessoas e mais pessoas a identificar qual as palavras certinhas em falar pra sua parceira. Um beijão, te encontro no próximo vídeo e até lá.